O que foi isso? Isso é chamado de Oni Não tenho tempo pra explicar Apenas curra Ok, Whisper, você que manda Minha nossa, um troço gigantesco daquele que está aqui E o que nós temos que fazer é chegar até a escola sem sermos vícios Então eu tenho que tomar cuidado com... NÃO Sem chance, eu esqueci o cara Apareceu bem na minha frente agora, sério Ele acabou de avisar o Oni Ele está bem ali na rua, droga, ele está bem atrás da gente Eu não sei se eu vou conseguir Eu tenho que fugir daqui Ele corre muito rápido Ele corre mais rápido do que a gente correndo de fase Então, fuck Ele não tem energia Então ele vai sempre correr muito mais rápido do que a gente Eu tenho energia Eu tenho que chegar na escola rápido Meu Deus, ele está morto na minha escola Nossa Isso não é bom Ele quase nos pegou Nós não acabamos ainda, Neite Ah, meu Deus É sério Continue correndo Você consegue Ah, ok Ah Você está certo Oh, uou É você Ah, oi Ah, cara Por que você apareceu aqui do nada? Nós já não nos vimos antes Chego de conversa fiada Deixa eu te observando, Neite Oh, what? Se você quiser escapar Esta porta irá te levar para a segurança Pera, você não se ajudou na luta acontecendo em meu manner também, né? Eu nunca vou te agradecer Sim, bem Eu assumo que isso significa que somos aliados Eu não estou muito ciente de tudo, mas não esperei outro resgate como esse Adeus, Neite Ah, ok Que esquisitão Por aquela porta, Neite Ok, vamos rápido Cara, o Oni estava muito na minha cola Minha... Nossa... What the fuck? A gente está bem? Nós conseguimos É sério? Essa foi por pouco Eu acho Aquele Okai que nos salvou Ele era bem misterioso, hã? O Oni que estava atrás de nós Hum... Será que... Será que o que? Ou... Seria o Franklin? Essa piada não funciona em português Chego dessas conversas sem sentido Essa aparição inesperada só pode significar uma coisa A Hora do Terror A Hora do Terror? Eu vou me arrepender a dizer isso, mas o que é? A Hora do Terror é um tipo especial do pesadelo das crianças O Oni é uma representação física dos sonhos, medos e preocupações delas Eles dizem que você irá acordar mais forte se você escapar de um Oni E o que acontece se eu não escapar? Você irá acordar de novo em sua cama Mas terá perdido a chance de ficar mais forte Enquanto você estiver do lado de fora Você pode encontrar a Hora do Terror Ou ser pego na Hora do Terror E se isso acontecer, se esconder do Oni e fuja dele Durante a Hora do Terror, você irá encontrar tesouros do Oni com muitas coisas boas dentro Se você ficar enrolando demais, o número de pequenos Onis irá crescer Então cuidado Se os Onis pegar vocês e o derrotar Você irá perder tudo que você pegou de tesouros durante a Hora do Terror Eu recomendo que você foque em apenas achar a saída Mas é um pouco estranho Que estamos na Hora do Terror mesmo acordados Talvez seja porque a Baku está dormindo em seu lugar Bem, nós podemos pensar nisso mais tarde Nós temos que ir para as banheiras termais Precisamos aperfeiçoar o seu Yokai Watch o mais rápido possível Vamos pegar aquela cueca da sorte daquele senhor É, claro Vamos nessa A reação do Nate é exatamente igual a minha Como que o Whisper pode ficar tão animado Com a missão de pegarmos A cueca de um velho Enfim Isso foi estranho Quer dizer A Hora do Terror e tudo mais Lembra um pouco Dark Hour Enfim Eu tenho que agora pegar a cueca de um velho E eu não sei Esse jogo era para ser Peg 4 Eu acho E aparentemente As coisas vão ficar um pouco mais Esquisitas daqui para frente Então eu sinto muito por isso Bem, você está muito atrasado Se quiserem um banho Vocês vão ter que voltar aqui amanhã Não, tia, eu não estou atrasado Na verdade eu vim aqui pegar uma coisa Para um amigo Desculpe mais, não tem nada nos nossos achados e perdidos Eu acabei de olhar Mas eu vou continuar aqui por alguns minutos Se você quiser dar uma olhada por aí e tudo mais Ah, ótimo! Valeu! Vamos procurar, Nate Oh! Espere, estou sentindo uma coisa É... É a cueca dele Eu não queria Eu não queria que o Nate pensasse isso Não, mas eu sinto uma hora muito forte vindo do banheiro bem ali Eu acho que é um yokai que está aqui Nós temos que investigar Eu não acredito que eu estou dizendo isso, mas Não podemos só pegar a cueca dele Ah, 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 Nate Ah, 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 tá, tá, eu entendo O que aconteceu eu entrar no banheiro das mulheres? Ei! Esse é o banheiro das mulheres Você é um garoto, correto? Hum! Bem, e se eu te disser que não? Ah, fuck, ela não vai me deixar Só malvada! Ok, vamos pro banheiro do som mesmo e tudo mais Às vezes que eu seja um garoto Ah, holy shit! Ok, ah, talvez tenha alguma outra coisa que eu possa fazer aqui Eu realmente não queria encarar um yokai desse tamanho Ah, nada aqui Cadê a cueca daquele serro? Meu Deus do céu, não me diz que... Não me diz que é o que eu estou pensando Ai, meu Deus, por que você foi me meter nisso? Cara, que saco! Legal, olha o tamanho desse troço Ah, e você é um... WTF, você é um porco! Meu Deus, o umbigo dele é a coisa mais nojenta do mundo! Ok, eu acho Ah, é... Spooky ama banhos quentes em seus dias difíceis Esse era um yokai que tava tendo aquela hora gigante Esse banho parece muito relaxante Nós não podemos deixar ele aí Por favor, diz que sim Ei... Fica quietos, aí Não façam o Spooky sair da banheira e dar um jeito em vocês Desculpa, eu tinha que fazer esse barulho Oh céus, olhe para a cueca dele Ah, eu preciso mesmo olhar Eu aposto que ela é a cueca do Mr. Goodsight Ah, pera, que? É sério? A não ser que outra pessoa tenha escrito o nome Mr. Goodsight nela Eu espero que seja o caso Ei, ahm... Mr. Spronky... Você pode nos dar a sua cueca? Por favor Você está interrompendo o meu banho... Para pegar a minha cueca Ai meu Deus do céu, não, ele pulou Parece que o Spronky vai ter que dar um jeito em vocês Ah, WTF WTF Tem velhos dançando aqui com... Com uma toalha Ok, eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida Jogando esse jogo, mas... Começamos a nossa segunda boss fight Dessa vez contra o Spronky Na verdade... Eu diria que a pronúncia do nome dela é Spronky? Eu não sei, eu sinto muito se eu estou... Enfurecendo alguém e usando a pronúncia errada Eu sinceramente só assisti gameplays desse jogo em japonês E o anime em si eu fiz o meu cérebro não me lembrar De praticamente nada do pouco que eu vi do anime Porque sinceramente o anime não dá pra assistir muito tempo Mas eu vou parar de falar do anime E apenas me focar No Siqueira Cut Que eu espero que dê bastante dano Contra essa luta contra o Spronky Eu vou falar Spronky Eu espero que seja certo Eu preciso focar muito No healing da Telltseyo Uh, super lucky que eu consegui no pre-fight do Dula Maravilha Vou usar o Trace agora da Baku E adivinhem só, eu agora tenho precisão total Ou quase isso Enfim, eu estou usando o mouse dessa vez Como vocês imploraram e... Uh, ali está Esse é o ponto de... Ai droga Eu não sei se eu vou dar muito dano Eu estava focando no umbigo dele Não Eu estava focando no rosto dele Eu não dei nada de dano Eu tenho que focar no umbigo dele Quando acontece isso Ele vai dar bastante dano agora Shit Em que ele deu dano Eu não vi Mas... Do lama Agora eu vou tentar dar o seu sol Eu vou te mexer no umbigo dele Se eu conseguir acertar Vai ser um dano tremendo que eu vou conseguir dar É isso que vocês tem que fazer nessa batalha Quando ele tapar a cara dele Eu vou focar no umbigo E quando ele tapar o umbigo Eu vou focar na cara Vai ser basicamente assim Ele agora deixou o seu umbigo muito mais revelado Que significa que ele vai tomar mais dano ainda Com o sol de mexer Até o teu então Nossa cara Isso deve dar bastante dano Nossa o Keiren Acabou com ele dando 19 de dano Mas o Love and Slap Agora dá... Meu Deus Ok O único problema disso É que ele está ficando vermelho Como vocês estão vendo E isso Meus amigos Não é um bom sinal Eu vou tentar dar o... Purify aqui Pra poder recuperar o meu Yokai Eu espero que a Baku Consiga permanecer viva nessa batalha Por bastante tempo Porque ela tem muito dano Acreditem em mim Oh shit Esse é o maior problema Esquilimboio Oh fuck Por favor Aguentei firme Minha nossa Telsa Eu fui... Ela estava nas últimas Eu tenho que manter ela viva O mais rápido possível Então... Deixar ela com o HP máximo É a nossa prioridade Equipos Então ela vai poder curar o resto da equipe Meu Deus do céu Ele conseguiu derrubar o Keiren Antes de eu poder trocar a droga Smeralda É com você Use o seu soltiment Antes de morrer Pelo amor de Deus Eu não sei se você dá muito dano O seu soltiment Mas... Ele tapou o umbigo Eu não tinha percebido isso Eu espero que isso acerte A cara dele então É... É... Acertou os dois Enfim... Agora vamos focar na cara de verdade Minha nossa Cara, ele deu muito dano na Esmeralda Eu preciso curar ela Na verdade eu preciso curar todo mundo Eu preciso de todos vivos aqui No caso Esmeralda você vai ser o foco Para esse item aqui Eu não vou poder usar nenhum item agora Então... Eu só tenho que contar com o Healer Da Telsio Ela é muito útil nessa batalha Ai cara Como eu amo o Healer de Yokai Watch Ele é muito... Bem feito na minha opinião Ela sempre vai no que está mais precisando de Healer Ou... Eu não sei... Eu acho muito intuitivo o Healer do Yokai Watch Mas... Chega de falar de Healer Vamos tentar dar o Palmos of Fury aqui Se o Jibanyan não morrer agora... Oh meu Deus do céu Isso foi por pouco Telsio por favor Cuide o Jibanyan E agora... Palmos of Fury Por favor Acaba com ele Jibanyan Nossa aqui Não deu muito dano Não deu tanto quanto eu esperava Mas... Já alguma coisa Ele está... Com menos da metade do HP A Esmeralda tem que se curar Eu não posso contar com... Ai meu Deus O Jibanyan que tomou o hit Nossa ele está nas últimas Shit E agora ele... Ok Ele botou para fora o umbigo Que significa que no próximo turno Nos próximos turnos Ele vai usar o golpe dele de fogo Mas até lá eu vou poder dar bastante dano Então por favor Eu vou tentar curar... Ah... O Jibanyan Com o máximo de... HP que eu puder dar para ele Esse item daqui Vai curar muito o HP Então ele agora está com a vida cheia Que é ótimo O único problema é o Kayden Não estar mais aqui na nossa equipe Assim eu perco o bônus de Charm Dos nossos Yokais E também o Super Soultimate Que ele tem que é de longe O melhor aqui dessa equipe Agora Eu vou poder dar novamente Soultimate da Esmeralda Eu espero que dessa vez eu consiga acertar alguma coisa Minha nossa Por favor Desmeralda Antes dele dar o Squiggly Boyle Por favor Desmeralda Não Shit Por favor eu aguentei firme Julama já era Ele com certeza não vai aguentar isso Fuck Como eu esperava Desmeralda Ele... Eu não sei pronunciar isso Eu não estou nem aí para pronunciar isso Agora por favor Oh shit Ele bloqueou o umbigo agora Tudo bem Vamos focar a cara dele E... Não Não, 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 não Ok Foi a Esmeralda Se fosse a Baku ela provavelmente teria morrido Eu não tenho certeza mais Por favor O Soultimate da Baku Tem que dar bastante dano Minha nossa Ok Somos vivos Por favor Baku Você consegue confiar no seu Soultimate Sleep Smoke Hummm... Pera Eu errei? Eu errei ou isso não dá dano? Eu acho que eu errei Apareceu missa ali Mas eu não sei se foi um golpe ou... Ai meu Deus Eu deveria ter lido melhor sobre o Soultimate da Baku Eu podia jurar que ela dava bastante dano Eu espero ter errado Porque eu espero muito que ela dê bastante dano Porque eu podia jurar Que ela dava bastante dano Mas aí está Ele botou o umbigo para fora de novo Ele não está protegido Ele está protegendo a cara dele Porque ele é idiota Teltail Você vai curar a Desmeralda E o D-Bunha Minha nossa cara Ok Eu não tenho como usar itens agora Eu preciso suportar isso até o fim Teltail Eu confio em você cara Por favor Acorda e cura o D-Bunha Tá legal Não vai ter como Eu vou ter que curar você Ai o D-Bunha está nas últimas Ele está com... Ele precisa dar o Purify Vamos lá D-Bunha Eu vou te ressuscitar cara Aliás Eu vou te dar o Purify Você não vai ficar mais espiritado E eu confio muito em você Para conseguir o seu Soultimate E acabar com essa batalha Por favor não falta muito Teltail Não D-Bunha Ah não Droga Eu só tenho mais 3 Yokais Teltail, a Desmeralda E a Baku Eu espero que isso seja o suficiente Com o Love Snap Agora boa Ok Ele está quase nas últimas Mas o único problema aqui É se ele der o Boy Eu estou ferrado Vai ser no meu fim Eu vou ter que curar a Baku agora Porque ela tem bastante dano Base em si E agora a Desmeralda Por favor Nossa ele está nas últimas Por favor Não use o seu Soultimate Por favor Não usa Não usa Por favor Eu confio em você Boa Esmeralda Ela conseguiu Meu Deus do céu Eu cuspi no meu microfone Muito agora Mas Eu não acredito Como essa batalha foi intensa Conseguimos Oh É a nossa segunda boss fight E passou raspando Estou gostando Estou gostando das boss fights desse jogo São São boas São meio clímax Ok Porque Tudo que o Sprunk queria Era Uma banheira quente E E Ele se foi E Conseguimos a cueca Daquele Cara Droga Eu não queria ter pego ela Mas Pra onde foram todos aqueles dançarinos Eu não queria saber se eu fosse você Nate Bom trabalho Você pegou a cueca com sucesso É Bem Vamos manter isso Só entre eu e você se possível Bons acordos são feitos rápido Como Dito em algum outro lugar Vamos para timers e more Ok Eu não sei o que você quer dizer Mas vamos para timers e more Olá velhinho Bem Olha só Vocês encontraram a minha cueca da sorte Eu já estava perdendo as esperanças Muito obrigado Agora eu sinto que eu posso Voltar a ativa Deixe-me ver essa belezinha aqui Aí está cara Fica com ela Pra sempre Não me faça Tem que buscar ela de novo E eu dei todas as outras peças que eu tinha pego também Muito bem Agora você só precisa sentar aí Enquanto eu arrumo seu yokai watch Yeah Dá um jeito nele moço Bota ele nível SSS Deveríamos contar que o Sprink estava usando essa cueca Quieto Não quebra a concentração dele Hã? O que foi? Ah... Nada, nada Eu juro Não foi nada Nenhum yokai gordo diga-de-porco Estava usando sua cueca, cara Ney, você não deveria mentir Cala a boca E... Acabamos Você deve conseguir ver yokais mais durões agora Sem problemas Aquele urso ainda está se mexendo Use com sabedoria, garoto E... E... Conseguimos o yokai watch no rank D Que já é melhor do que o rank anterior Que era o rank... É? Eu acho que era o E Enfim Ah... Com isso a gente pode atravessar portas de rank D E encontrar o yokai de rank D O que ainda é um pouco... Fraco Bastante fraco Mas... Para o nosso atual nível Para a nossa atual situação no jogo Já é bastante coisa Então... Você vai poder fazer amigos muito mais fortes agora Maravilha! Eu mal vejo a hora de ver isso em ação Ah... Quanta comida... Abaku não aguenta mais... Abaku sonhou de novo Ótimo... Sem mais sonho de comida para Abaku Ah... Que... Você diz... Voo, Que... Fico. Voo, Como é, Enfim Se tiv northeve... Eu... Simage B